Opa, peraí, peraí, meus amigos, tudo bom? Tudo bem com vocês? Já não trago um vídeo há muito tempo e hoje trago aqui um dos melhores vídeos que eu podia trazer, que é Gameplay do Poe 2 Bruxa. Eu não me vi, vou vir agora e eu lembrei de gravar um vídeo aqui para vocês. Eu tenho estado a ver a série de Star Wars, deem nada muito desanimado com o futuro da humanidade porque isto tem vindo cada vez a ficar pior, as franquias que eu gosto estão todas a ser destruídas e eu pensei, o que é que poderia voltar a trazer alguma fé no futuro da humanidade e não é que saia aqui um trailer do Poe 2, de uma classe nova ainda por cima, que é sempre bom de assistir. Então neste vídeo eu vou assistir aqui, espero que vocês me acompanhem até ao fim e vamos falar um bocadinho sobre o Poe 2, que provavelmente será a última esperança de um grande action RPG, que me agrade a mim, a mim, meus amigos, a mim, espero que também agrade a vocês, vamos ver. Vamos lá. Bruxa. É lá, é lá, é lá. Então, o Poe 2 Super bonito Um ambiente super dark Necromancer Ah, e começamos o Necromancer Ok, vamos fazer um necro Os minions não precisam precisar de sumônia manualmente Esse Septa me dá um par de franquias, mas também me dá um outro recurso chamado Spirit Que você pode usar em qualquer minions que você quiser Ok Você pode ver a barra Spirit above the mana, aqui Na escritura você pode usar a composição da sua armada Esse é um nível 2, que eu posso apenas dar um minions Eu vou escolher um sniper para agora Você pode ficar em volta com mim Ok Então equipamos o Amp Que é passado um tempo E também ordem os minions com um botão dedicado Diga-lhes de ir para um lugar específico Ataca um específico enemigo, ou até mesmo Exato Gosto que eles vão começar a bruxa logo pela Necromancer Que é a melhor classe de sempre De todos os jogos E portanto Primeiras impressões estão muito boas Portanto Automatizar Simplificar o processo Minions sempre ativos Curam Sumonam Ressumonam automaticamente Este é o caminho Tudo automatizado É esse o caminho Ok Já podemos jogar Essence Drain em Minions Parece-se bem Esta outra coisa interessante Como no A2 Nós podemos ter muitas gemas Seis linkadas Quero dizer que Se os Minions passarem a ser uma build Meio automatizada Fica fácil Conjugar Minions com outros feitiços Que é exatamente o que ele está a fazer aqui Portanto uma build Essence Drain com Minions Porquê? Porque os dois podem ser Seis link E como os Minions Têm um processo muito mais automatizado Vocês podem focar em outros Em usar outros feitiços O que é muito interessante Para o futuro das classes de Summoner Das builds de Summoner Agora vou chamar um arsonista Eles podem lançar pequenos granados Mas eles também têm uma habilidade de comando Que pode detonar os seus Minions Que são baixos em vida Portanto este é no início do jogo Quando você vê o indicador verde Use a habilidade de comando A habilidade de comando É particularmente bom Estes construtores de bone Porque eles expirem rapidamente Então Vamos pegar todas estas ferramentas Que foram encontradas E lutar o boss desta área O Carrion Crone Depois podemos debuffs Explodimos Minions Eles acordam Parece uma boa startup build É lá Ok, nível 30 Está a dar uns pequenos breaks Não sei por estar em 4k Minions Minions Minimum DPS Isso era um trabalho muito bom Depois da batalha temos alguns corpos extra. Não queremos que eles vá para desistir. O Ritual Profane consuma um corpo para criar uma carga de poder, que pode poder apoiar algumas das minhas ferramentas. Se eu usar eles para apoiar zombis, eu posso criar super zombis, que são mais poderosos. Também não precisa de um corpo para apoiá-los. Super zombis Já temos um exército. Estamos a level 30 e já temos um pequeno exército. Muitos animais Em Pio E2, mesmo que os animais não-bossos podem ser bastante devastadores. Como o Sparidon Impaler. Há uma variedade de habilidades e é muito difícil para derrotar. O Ritual de São Danfils Tem um corpo para melhor uso. Este é um gem de espectro. A usada eu posso pegar o corpo de qualquer inimigo e captar seu espírito para que eu possa manter-lo como um Minion. Espera ai, como é que é? Vamos lá ver, para tudo temos o rebump dos espectros. Vamos ver isto outra vez com calma porque isto é importante. Espera ai, isto é um gameplay de bruxa e só mostra skills de Necron? É isso? Ok, espera ai, vamos lá ver. Bind Specter, deixa eu ver com calma. Bind Specter Spell, Required Level 35, captura o espírito de um monstro, allowing you to summon as a Minion. Ok, portanto vocês capturam o espírito, é exatamente, só que parece ser exatamente igual ou não. Deixa eu ver, qual é a diferença? Para já não tem diferença, vocês capturam o espírito do monstro, a gema fica com o espírito do monstro, para já está exatamente igual. Será que nós podemos usar vários Bind Specters? cada um com o seu espectro? E basicamente vai ocupar um slot, não é? Porque nós temos slots de gemas, em vez de ter 10 peles diferentes podemos ter 10 espectros diferentes? Será que tem algum tipo de limitação à partida? Não, não é? Pô, este novo sistema de socket e o facto de os links estarem associados à gema, quer dizer que a gente pode ter muitos espectros, cada um de 6 linkados, em que cada um tem o seu espírito, não é? Hum, interessante! Não é? Porque cada um destes aqui pode ser uma gema de espectro, não é? E cada uma destas gemas pode estar 6 linkada, então podemos ter um espectro. A questão agora é que precisa saber quanto é que é o limite dos espectros de cada gema. Será que se tivermos 2, se o limite imagina forem 5, se tivermos 2 gemas de espectro é 5 cada uma? Será? Pode ser que ela explique. Ah, ok, respondeu. Portanto, temos a capacidade... O espírito é a capacidade de minions que nós temos, então nós temos um limite de minions, portanto, nós até podemos ter 2 gemas de espírito, não é? 2 gemas de espectro, mas como cada gema vai gastar uma capacidade do espírito, vai haver um limite de quantos a gente consegue. Ok, faz sentido, faz sentido. Está bem feito, assim está bem feito. Existe uma capacidade. Ok, caixa, ressome automaticamente. Top. Está muito, muito bom este sistema de minions. Muito bom, muito bom. Super fácil de entender. Eu acho que é hora de lutar o boss desta área. Tor Gull, o Defiler. Você está desesperado. E isso deixa você preencher. O fim da tiranha de Madagascar é quase um ano. Podem pegar bosses e tudo. Se eu tiver espírito, não é? Ih, que boss top. Este não é o boss que apareceu num trailer? Acho que é. É, este é o boss que apareceu num trailer. O tipo Kitaba está preso no chão. Isto é o Kitaba com... Kitaba Pio é 2, com muito mais qualidade. Isto é o Kitaba, não é? É as mecânicas do Kitaba numa sala circular. Está top. É, isto é uma espécie de Kitaba. Kitaba bem feito, não é? A sala do Kitaba devia ser assim. Ele lá no... Uma torre circular. O facto dos Minions fazerem Rissama no automático, muda completamente o gameplay, não é? Vocês focam no combate, em vez de focar em estarem sempre a resuminar os Minions. É muito mais divertido. Muito mais divertido. Muito mais divertido. Sim senhor, então parabéns. Os efeitos da Kill's Kill também estão muito loucos. Sim senhor, tem lá o dotzinho do Essence Dragon. A gente vai mandando os projectiles. Os Bones Spears, parece Bones Spears do Diablo 4. Está top. Está top. Muito bom. Muito bom. Estou super animado para jogar Necromancer. De bruxa, não é? De bruxa. Isto é bruxa sem... Isto é bruxa sem ascender, não é? Portanto, isto é sem ter nenhum foco em Summoner, não é? Nós já temos o Necromancer. Isto é bruxa, não é? Bruxa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Sim senhor. Gostei para caralho. Até esqueci o Star Wars. Esqueci que acabei de ver o terceiro episódio do Acólito. que foi horroroso. E voltei a ficar animado o futuro do... Para quem gosta da franquia do PoE, não é? Eu estou um bocado afastado nas últimas duas ligas. Não joguei. Estou meio afastado. Há quatro ligas que não jogo Diablo 4. Há duas que não jogo PoE. Estou com muita vontade de voltar a ficar animado com o lore, com o jogo, com as coisas novas. E o PoE 2 está... Está fantástico, não é? Meus amigos. Espero que tenham ficado animados como eu. Digam aí nos comentários o que é que acharam. Se realmente também ficaram... Gostaram das mudanças da nova bruxa, não é? Mas do sistema de minions. Acho que está muito interessante. Falta vermos o Animated Guardian. Como é que será o novo Animated Guardian. Se será. Se vão fazer. Mas pronto. Muita coisa. Falta ver. Mas gostei. Gostei para caralho do Cubi. Muito, muito bom. Meus amigos. Abraço. Fiquem aí. Fiquem bem. Joguem muito. E portem-se bem. Não se esqueçam. Fui.